Kefir anuncia tema da próxima atualização 19 Mulan está de volta e com isso o ano novo lunar Uma nova atualização junto está oculta, escondida e qual será? Tudo isso e muito mais você encontra aqui agora no Plantão do Dark Salve galera do Class Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera acabou de sair aí algumas informações aqui na página oficial do Facebook Na verdade já faz duas horas que saiu essa informação aqui, tá? Sobre aí a próxima atualização 19, tá? Vou colocar aqui para traduzir aqui para vocês as informações que ele deixou aqui para a gente, tá? Vou colocar aqui, beleza? Então olha aí, olá a todos, você acertou! Vamos comemorar o ano novo lunar na próxima atualização Então é hora de acender as lanternas Mas a celebração é um encontro com a Mulan Não são as únicas coisas que se esperam da atualização, tá galera? Então é, vai vir esse evento aí maravilhoso da Mulan, né galera? Para quem não sabe como que é esse evento aí, eles sempre trazem aí, tá galera? Eu acho que tem já duas playlists no canal desse evento Então eu vou deixar na descrição aí o mais recente, tá? De como que foi esse evento, não sei se terá alguma mudança Eles colocam algumas coisas ali, alguns prêmios bem básicos mesmo aí para a gente poder Porém, é até que divertido, mas é aquele evento assim que não tem muito o que se fazer Muitas das pessoas nem fazem bem esse evento aqui Porém, o que a gente deixou aqui, né? Que eles comentaram ali, deixa eu até colocar isso aqui mais recente para não ficar mostrando nos comentários, né? Que eles comentaram ali, é que não será a única coisa que virá nessa atualização Então, o que a gente pode estar esperando aí? Eu não tenho altas expectativas para essa atualização, né? Pois eles já lançaram o evento da Mulan como se fosse algo, né? Extraordinário, né? O que eles estão escondendo aí, eu não sei o que vai ser Será que vai vir alguma área nova aí, tá? O que eu gostaria que eles fizessem também Eu gostaria que eu vou gravar um vídeo separado sobre isso É sobre a área cooperativa É o que eles poderiam colocar no jogo aí, né? A área copia lá no Bank of Charge, né? Colocar como se fosse mais ou menos a cratera ali naquela parte Onde outros jogadores conseguissem ali trocar uma ideia e tudo mais, beleza? Porém, acredito que isso não virá agora, beleza? Esse plantão do Dark aqui é bem rapidinho Só para mostrar para vocês aí, trazer as notícias E aí a gente debater sobre o assunto Então, deixe aí nos comentários o que você acha, tá? Que vai acontecer aí Será que vai ser? Só isso não vai, né? Mas o que vocês têm de expectativas aí para essa atualização? Gostou dessa notícia? Não gostou? Deixe nos comentários Mas não se esqueça de deixar o seu likezão aí, beleza? E seu comentário, compartilhe para a galera para assistir Comendo o cabelo nesse vídeo Chegar aqui a mais pessoas Tá bom? Então, tamo junto Um grande abraço e fui!